O cantor sertanejo João Gabriel fez um show nesse sábado em Silva Jardim. A apresentação foi no recém-inaugurado Espaço Cultura e Lazer, no centro da cidade. A festa atraiu a um grande público. Muito bom, super agradável. Precisava vir mais vezes aqui. Tive que vir pra cá, porque a cidade tem que ter um lugar pra gente se animar. E hoje tá sendo ideal pra isso. Todo mundo junto, reunido, só na mistura boa. Muito bom, muito bom, maravilhoso. Outra 10. A energia da galera aqui do Silva Jardim sempre é fantástica, sempre incrível. Eu quero voltar mais vezes aqui nesse mesmo local. E se música boa atrai público, contribui também pra aquecer a economia local. Estamos recebendo um público diferente, um público de fora. Muita gente de Rio Bonito, a cidade vizinha, estão elogiando. Dulce vende pastéis na cidade há 15 anos e agora ganhou um espaço fixo. Ela conta que está surpresa com o movimento desse fim de semana. Esse final de semana pra mim, de sexta até hoje, tá excelente. Além dos pastéis, ela também passou a oferecer aos clientes outros tipos de massa. Tenho panqueca, lasanha, tenho escondidinho de carne seca e tenho também meus salgadinhos. O prefeito da cidade disse que o objetivo é usar o espaço pra promover apresentações de música ao vivo nos fins de semana. Toda sexta e sábado, a prefeitura vai estar oferecendo um show local, um show regional, um show barato e de vez em quando um show de porte maior. É só me olhar desse jeito, que eu não falo mais por mim. Tô morando no cervejo, que eu nunca pensei em pegar como fazer assim.